A comara direcato com a vaza te gato que hica o gato ambeleu kodutaan direcama aze muito macano não não que tudo comeza com a condinha letou ok atuade waruri hei hei waruri hei ura munda vikhan guaza vikhan nera kui vazutu vazutu quente ura nhozo zan nha nhorkua vikhan nera kui vazutu vazutu quente ura nhoz. ae hihihi wwano afti manoza kuri rimu u ninjye wanbelekuis njye wanbelekuisi e a gayta wakuda ura kuri kiraho o s E aí E isso vai ter no rest E vio se Vivae Vivae E vio se vivae Da checa rica waga tano Da checa rica waga tano Waga tano neva carica wakane Ok, da checa Mrio mito vili Waga tano Waga tano, wali, pita iti Makunyari Makunyari nevziri Zucco esco ambele, chiamo se cita iti makunyani Nibgo Chiamo se cita iti makunyani Ok, nibgo umhans Uter no les E a dizarcia A cabravo zati Dekan um iken one na novo kone Zadreko na bukoze Dekan um iken direni Big announcement Direni big announcement Ako kona vi voze Mourde o kiri era No konegourde mi voze mo Um beko O ciri dice koko Ujo ya mamajemu buradu Ija posti nze ku Instagram Ija posti nze ku Instagram Ija posti nze Ama gambari mulikala Ibarad Ija nda gu samu motukumu Rani hanga na sinje munda kumela Nya mavaraneza Sindi nimbari Maybe orange Ija varu wanzara orange Ok Ok, rani jani kaw Big Yara wanji heziru yandiku Udu tanga rutubili Yandiki jambo big Akanya Udu tanga zatubili Arama nuka Asimbo kumurongo Uwaka wili Udu tangazo Tune Su du tangazo Nudu tangaro Udu tangaro Tune Nima ku aniku Tuko du tangaro Tune Aita jaku Mourongo Kuri kiyaho Yandika Ijambo Aki announcement Udu tangaro Tubili Munti agasiga Agasiga kaguru Karikulistibia danji No, no Aranja Itabugati Mapipo 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 So I'm about to drop a new song And the name of that song Start with P A little I have a little prize of I have a little prize of 100 I have a little prize of 100 K thousand For the person who's gonna guess the name Let's go Arongira Inomuchimi Chichi nyeru banda ki Wanu wange Wanu wange Wanu wange Ndiyegu Shiranzindiri Munchasha Isina Rijayu Itanji Sbaninyo Kiyapin Fiki Jimbo Jito Chibi Humbija Nagusa Kumunu Wese Uribu Wase Kuminyi Kiyosina Kwa Dye Fiki Dye Mbo Ati Fiki Dye Mbo Jito Chibi Humbijana Kumunu Wase Kuminyi Zina Diyondirimbo Aitani Kati Kwa Dye Bruesa Nyanike Zina Yonva Diyondirimbo Diyondirimbo Diyogusoro Ati Mara Kupostinga Muvahanzi Chango Se Muvah Nuvah Fibako Matinze Harumovita Pratini Kwa Kudelanja Kwa Wawa Kwa 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 eu quero falar sobre... eu quero falar sobre a Primoz mas ele fala com a Primoz eu quero falar a gente que eu deixo emerkomenadas Eu posso dizer, eu não vejo eu não tenha ouvido eu distinto tudo E aí, vamos lá, vamos lá. Mostra a gente que os amores não estão fazendo isso A gente que os amores não estão fazendo isso Os nossos amigos não estão falando O que nos vamos fazer isso Como eu não vou fazer isso O que vocês estão fazendo isso Como vocês estão fazendo isso O que nós estamos fazendo isso e eu ainda vi ela eu vamos dizer que o povo ficou estávamos fazendo isso mas quando ela a gente ela vai amar com a roupa o povo ela não deu jeito ela não deu jeito ela não consegue ela não consegue não tem homem eu não lembro eu não sei eu não sei nós vamos eu não sei eu não sei A gente não sabe o que você quer dizer, mas não sabe o que você quer dizer, mas não sabe o que você quer dizer. . E gente vê que você pode fazer uma hora e não isso mais você? Eu acredito que quer que você tenha valido em mim. Você vai estar fazendo sua loja? Você está dando um pouco de mais de mais de mais de mais de mais. Então, você e do tipo de mais do peso que você tiver? E você está dando um pouco para você? Você vê que você comece a fazer um pouco sobre isso. Porque você não pode ter mais animado quando você vire para o outro. Por quê? E você não pode entender? Agora, você vai ter mais que ele está vendo? E aí, vamos lá, vamos lá. Bíblia tira no less, 3TV, 3DTV, inayo, ite-ra-commenti gireti, so changing, ah, you want people to suggest the name to use. I always seem to, imamvu yandetsa, we know, aliko, ndacheika, arumia mwanyama, kurova, kumeanu, mjogo, chirugu, anda, ya hafi, imamvu yandetsa, tuta, jaku, yiko, yandetsa, tuta, jaku, yiko, yandetsa, imamvu yandetsa. HakiGatro Peace Counselor, Uwadi Kosta, Uwadi Kosta, Uwadi Kosta, Uwadi Vavu usati, ni pilato, ni maku inga ilimbait ko, yuduga, ni pilato. No, no, aband alarm, aband math, 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 math math, math, math math. Abandakohua kitu imegomba kitu pilato. Aband express the Lord, the people. Aband praise the Lord, the people. Nabaga antishwa kwa rimpi gusa. Winoashura kwa fita mare gret mystery behind 10 and inex��서 mafaranga. não não arodoóin das abogatis e dílides, eu sofri para lá, por favor, não pode te post, não pode te paladize não pode ser todos os... não pode ser uma pandemia não pode ser um tipo de pandemia não pode ser pente não pode ser eu nem digo, não pode ser E aí Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Se inscreva no canal e ative as notificações.